Já tá aqui pronto, né? Colocado, posicionado, Emerson Luiz para o esporte. Fala, Emerson. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Beleza. Show de bola. Vamos começar a semana com muita notícia do esporte. Contigo? É verdade. Daqui a pouco a gente vai destacar também Fórmula 1, que é sempre interessante, tem um público que gosta de velocidade. Com certeza. Vai lá, Emerson. Vamos lá, Rodrigo. Aproveitamento ruim da dupla catarinense na nona rodada. O Vasco venceu, Botafogo e Cruzeiro empataram. Em São Januário, com esse gol do Matheus Nunes, o MT, garoto de 20 anos, que veio do Volta Redonda, o Vasco venceu com confiança por 1 a 0. Na ressacada, o Havaí até saiu na frente do Botafogo com o Lourenço, mas permitiu o empate com o Marco Antônio aos 47 minutos da etapa final. Havaí 1, Botafogo também 1. O Cruzeiro foi até Pelotas do Rio Grande do Sul e arrancou um ponto importante, 0 a 0 diante do Brasil. E o Brusque foi goleado em Campinas. Regis fez 1 a 0 de pênalti. Diogo Matheus aumentou. De novo, Regis foi na rede. Edu descontou para o Brusque. Sétimo gol dele no campeonato, é o artilheiro da Série B. E o Bruno Silva ratificou a goleada do Guarani, para cima do Brusque por 4 a 1. G4 agora, com Náutico 21 pontos, Coritiba 19, Sampaio Correia com 18, Goiás com 16. Vasco da Gama, Brusque e Guarani, 13 pontos. O Botafogo é o nono com 12, o Havaí é o décimo primeiro com 11 e o Cruzeiro é o décimo terceiro colocado com 9. Zona do rebaixamento, todo mundo com 7 pontos. Brasil, Ponte Preta, Londrina e Remo. E nós temos também a Série C com Criciúma e Figueirense. O Criciúma é outro time após a chegada do técnico Paulo Baier. Uma nova vitória foi conquistada desta vez, diante do Paraná, no Herberto Ilse. Os gols da vitória do Tigre foram marcados por Luiz Paulo e Marcão. Criciúma, 2 para na zero. Hoje tem Ituano e Figueirense às 6 horas em São Paulo. Criciúma, líder isolado com 14 pontos, o Figueirense ao sétimo com 6. Vai precisar de um resultado positivo para colar no G4. Na próxima rodada, o Criciúma encara o Botafogo em Ribeirão Preto na segunda-feira. Falar um pouquinho de Fórmula 1, teve etapa disputada na Áustria no fim de semana. E o holandês Max Verstappen, da RBR, liderou de ponta a ponta, disparou na classificação. Vamos ver primeiro aqui os resultados da prova. Está ali, ó, da Red Bull Racing Honda. Max Verstappen, Valtteri Bottas, da Mercedes, em segundo. Landy Norris, da McLaren, Mercedes, em terceiro. E o Leo Hamilton, que teve problemas no carro, chegou em quarto. Aí vamos ver agora a classificação dos pilotos. Max Verstappen está na frente, é da RBR, 182 pontos, 32 a mais do que o Lewis Hamilton. E o Sérgio Pérez, que é da Red Bull, vem na sequência com 104. Aí vem aquela briga, quem conhece os bastidores sabe, dos construtores. Red Bull na frente, 286 pontos. E a Mercedes, 242, seguido aí de McLaren, Mercedes e também a Ferrari, é sempre legal. Bacana a gente falar um pouco também de Fórmula 1, a décima etapa da temporada. Será o GP da Inglaterra, do circuito de Silverstone, no dia 18. Destaques agora do ndmais.com.br. Tem uma informação que não é muito legal, não, do nosso basquete masculino. Fora das Olimpíadas, assim como o feminino, o Brasil precisava vencer o jogo contra a Alemanha. Essa informação está lá no nosso portal, mas acabou sendo superado por 75 a 64. A Alemanha ficou com a vaga, o Brasil está fora, então. Esse pré-olímpico foi disputado na Croácia, o Brasil. Então, o basquetebol tem que ser revisto aí. Muita coisa, não vai participar de uma Olimpíada, o que não acontecia desde 2012. Todas as informações, então, estão no nosso portal ndmais.com.br. A seleção feminina terminou o pré-olímpico na França, para se ter uma ideia, sem conseguir vencer nenhuma das suas adversárias. Perdeu para Porto Rico, Austrália, as próprias francesas e, com isso, ficou fora também da Olimpíada. ndmais.com.br é o nosso portal, o digital mais acessado de Santa Catarina.